Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus tome conta de cada um de vocês. Gente, 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 gente. É, Vanessa Camargo aí, né, dando trabalho pra Zilu, né, dando trabalho aí. É, a Zilu já sabia, né, que ela tava em crise aí, com o dado, discutindo aquela bagunça. E a Zilu vem pro Brasil, né, tomar conta dela. Mas a Vanessa Camargo tá surtando muito. Não é que essa menina tava com a cabeça quando ela deixou um casamento de 20 anos, com o próprio pai dos filhos, né, que cria os filhos, não gosta que os pais separam. O Marco já era pai dos meninos, né, é um casamento de 20 anos, ele tem dinheiro, não precisava dela também de engano. Não, a bicha largou o próprio marido pra poder cuidar de um gigolô de vidas passadas, né, de vidas passadas. Por quê? Porque o que não dá certo pela primeira vez não vai dar certo pela segunda. É tão burra, tão burra, tão idiota que achou que ia se dar bem. Da onde que uma mulher se dá bem tratando de um gigolô, cuidando de um gigolô? Da onde? Fala pra mim da onde. Ah, faltou nessa Vanessa Camargo educação e serviço. Zilu criou esses filhos dela passando a mão na cabeça até demais. Até demais. Ainda fala assim, Vanessa não bebe bebê e a Zilu. Ai, tadinha, nunca lavou um prato. Você acha que isso é bonito, Zilu? Você nunca ter dado um prato pra seus filhos lavar? Você acha que isso é bonito? Isso não é bonito, não. Você sempre passa a sua mão na cabeça dos seus filhos. Por isso que a Vanessa faz isso, né? Por isso. Por isso que são assim. Porque você teve dó de dar um prato, o prato que ela comeu pra ela lavar. Você criou eles no agudão, no altar, assim. Botava no altar, assim, igual o agudão doce. Não pode nem sair que desmancha, né? Então, a criação da Zilu, dessa menina, foi muito errada. Essa menina não teve educação, não teve puxão de orelha também. O pai envolveu com o amante, né? O pai envolveu com o amante e sumiu. O pai envolveu com o amante, ele tava bem novinho, né? Largou os filhos por causa da amante e a Zilu ficou sozinha. E aí virou aquela bagunça danada. Você mesmo que estragou a Vanessa, Zilu. O que você tinha que ter dado pra essa menina era serviço. Vai lavar a louça, vai pra escola, vai fazer um curso de costura, vai fazer um curso de faculdade, de alguma coisa. Essa menina nem faculdade não tem? Nem faculdade essa menina tem. O negócio dela foi arrumar o... A primeira coisa que ela fez foi arrumar o dado. Não dava certo, não dava certo. Largou o casamento de 20 anos atrás pra poder ficar com esse dado. Agora, ele não tá nem aí pra ela. Ele não tá sofrendo enquanto ela tem crises, né? Ele não tá sofrendo. Ele tá muito bem, mostrou o apartamento dele. Não se mostrou abatido, arrependido, de nada. Porque ele queria ela só pra curtir mesmo e viver às custas dela. Como a grana dela acabou, pra ele ela não faz sentido mais. Enquanto era conveniente pra ele, ele tava com ela, né? Já que agora a mãe separou porque não tava tendo condição mais, porque o dado tava sugando ela, né? A mãe entra no meio e termina o relacionamento dos dois, é a mãe mesma, né? Então, é muito errado a Zilu ter criado os filhos dela sem dar um prato pra eles lavar, sabe? Muito errado. Gosto muito da Zilu, respeito muito a Zilu, mas tem coisas que eu tenho que falar. Porque a gente tem que falar, principalmente quando a gente gosta da pessoa, aí que a gente tem que falar. A gente tem que alertar essa pessoa. Criou os filhos de uma maneira que não podia nem costar, sabe? Não podia nem costar, que era tudo santinho. Nunca lavou um prato. Ah, isso não é vantagem, Zilu. Pelo amor de Deus, se eu fosse, eu tinha vergonha de falar isso. Ai, coitadinha, ela nunca lavou um prato. Mas por que ela nunca lavou um prato? Porque ela é diferente dos outros, da Terra? Ela é de outro planeta? Pelo amor de Deus. Jojo Toddyn é milionária. Ganhou a fazenda lá. Ela que arruma a casa dela, ela que lava as louças dela. Ela não tem empregada, não. Ela não tem empregada. Muitas pessoas que eu conheço aí, é ricaço mesmo, ricão mesmo. E faz as suas coisas. Faz almoço, faz janta, lava banheiro. A Simone Mendes mesmo. Simone Mendes lava aquela pia cheia de louça, banheiro, quintal. E tem empregada. Mas ela faz. Ah, agora pronto. Nunca lavou o prato, tadinho. Você criou seu sede muito mal, viu, Zelo? Muito mal mesmo. Até o próximo vídeo, meus amor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.